Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Deus te abençoe muito e a toda a sua família. Graças a Deus. Olha o que diz aqui em Jeremias 14, no versículo 10. Assim diz o Senhor, acerca deste povo, eles gostam muito de vagar, de afastar-se. Não controlam os pés, por isso o Senhor não os aceita. Agora, ele se lembrará da iniquidade deles e os castigará por causa de seus pecados. Tem gente que não controla os pés. Tem gente que não tem parada. Tem gente que até hoje não tem um lugar para chamar de lar. Tem pessoas que elas vivem à base de propaganda, elas não tiveram um encontro com Deus. Um dia elas estão aqui, outro dia elas estão ali. Elas não querem Deus, elas querem a bênção fácil. Elas querem que as coisas aconteçam sem que elas tenham que fazer uma entrega, sacrificar, comprometer, fazer uma aliança. Muitas pessoas deixam bem claro isso. Eu não quero Deus. Eu quero vitória. Só isso. Eu quero o meu milagre. Só isso. Uns. Bom, eu só quero a cura, eu quero a minha prosperidade, eu quero isso. Eu não quero Deus, eu não quero uma aliança com Deus, eu não quero sacrificar para Deus, eu não quero comprometimento com Deus. aqui, ó, não controlam os pés. Vivem, aqui, ó. Eles gostam muito de vaguear. Na outra tradução, amaram o afastar-se. Um dia estão aqui, outro dia estão ali. Ah, a propaganda aqui é boa. Vai acontecer. Aqui também é. Aqui. Então, ele pula de galho em galho, um dia ele está aqui, outro dia ele está ali. Ele nunca parou para buscar ter um encontro com Deus. Talvez você. Você não quer ter um encontro com Deus. Não quer se colocar no propósito, dentro daquilo que é vontade de Deus. Você quer uma bênção rápida. Que algo aconteça rapidamente, sem que você tenha que perseverar, esperar, pagar o preço. Só isso. Então, onde houver a promessa de que algo, num estalarzinho de dedos, vai acontecer, você vai. Mas acontece que isso é impossível no reino de Deus. É impossível. Não. Não é assim que as coisas funcionam. Deus espera que cada um de nós entendamos isso. E através do entendimento possamos nos comprometer com ele. Fazer uma aliança com ele. Casar com ele. Firmar compromisso. Permanecer num propósito firme. Um espírito perseverante. E dar espaço e lugar na nossa vida para ele operar. Entendeu? Mas muitos até hoje ele está aqui hoje, ele está lá amanhã, ele não não dá lugar a um comprometimento com Deus. Tem comichão nos ouvidos. Ele cada hora quer ouvir uma coisa. Ele quer que alguém só eu preciso que alguém revele algo para mim. Que alguém fale algo para mim. Na verdade, ele vive em busca de uma adivinhação aqui, de outra adivinhação ali, de uma palavra ali. Ele não quer pagar o preço. quantas vezes eu conheci pessoas que só viviam assim. Cada dia estava na porta de um para ver o que que eu quero saber o que Deus vai revelar para mim. O que vai profetizar para mim. O que é isso e aquilo. Ele não quer pagar o preço. Quantas vezes eu vi gente no pecado, na prostituição indo lá na casa da irmã Chiquinha para poder ouvir uma revelação e uma profecia. E é impressionante como muitas vezes vinha, né? se vinha de Deus. Isso eu não posso dizer, mas se o senhor diz na sua palavra que ele não ouve a pecadores, mas aquele que faz a sua vontade esse ele ouve, hum? É muito estranho. Não é? Hum? e a bíblia fala aqui mesmo no 14 14 de Jeremias. Então o senhor me disse é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis, ilusões de suas próprias mentes. Hum? E Deus vai cobrar desses falsos profetas que iludem pessoas que deveriam estar sendo ensinadas a se comprometerem com Deus e não buscar apenas o caminho fácil. e Deus vai cobrar desses que até hoje nunca realmente se firmaram em Deus. Ele só quer a bênção, ele não quer o abençoador. Entendeu? A porta larga leva à condenação, à estreita à salvação. Viu? Talvez essa é a tua busca. você quer Deus, mas quer o mundo, não dá para ter o melhor dos dois mundos. Não dá. Você quer Deus, mas quer continuar pecando, mentindo, enganando, num sistema mundano. E é por isso que você vive aqui, eles gostam muito de vaguear, está aqui hoje, está lá amanhã, não controlam os pés. E Deus está cobrando de você. Você talvez não controla os seus pés, você não tem parada, você não se firma em Deus, você não quer Deus. Você quer uma profecia, você quer uma revelação, uma adivinhação, você quer um milagre, você quer vencer na tua vida financeira sem ter que dizimar e ofertar, você quer ser feliz na tua vida sentimental, permanecendo na imoralidade, você quer tudo, você quer felicidade, mas quer imoralidade, você quer dinheiro, mas não quer se comprometer com Deus, você quer o poder de Deus, mas não quer fazer uma aliança com Ele, não quer casar com Ele. E é impossível, e se alguém diz para você que é possível, e você está no pecado e alguém anda profetizando para você, não foi Deus que falou, viu? Não foi Deus que falou, porque se você está no pecado e tem vindo visões, revelações e visões e profecias para você, e você está no pecado, e você sabe que está no pecado, Deus é santo, o Espírito Santo não entra onde não há santidade, e se você é o profeta que anda falando o que não deve, ao invés de ensinar pessoas a amadurecerem em Deus, está dando corda, para elas continuarem no pecado, Deus vai cobrar gravemente de você, e ele vai, porque eu quero que você lembre o que dizem Tiago, que os mestres serão tratados com mais rigor, controla os seus pés, controla os seus pés, eles gostam muito de vaguear, você anda vagando, um dia você está aqui, outro dia você está ali, você não não se firma, Deus está cobrando isso você, chega, você não vai vencer na porta larga, Deus não vai te dar vitória, com pena, aqui, cada dia num lugar e no mundo, viu, você quer ficar onde ninguém te cobra, não é? Se te cobrar, não dá, não dá, ainda quer se conviver, eu acho que Deus não quer isso, Deus quer, santidade ele quer, ele quer, ele quer, ele quer sim, sim, vai ter que parar de beber, de fumar, de se prostituir, de fornicar, entendeu? Vai ter que parar com a imoralidade, vai ter que sair dos ambientes nocivos, com amizades nocivas, vai ter que parar de mentir, tem que parar, tem que parar, não tem jeito, não tem, ah, porque essa é a minha profissão, depende da profissão, essa é a profissão que você exerce, como outro dia estava aí bombando na internet, gente, na prostituição, e se gabando de ajudar a obra de Deus para sentir melhor com a consciência, você está muito enganado, está muito enganado, viu? Deus não vai compactuar com isso, dependendo do que você faz, Deus não vai abençoar, porque é contrário a palavra dele, ele não pode ir contra a palavra dele, ele não vai contra a palavra dele, se a Bíblia diz que é errado, é errado, que leva para o inferno, leva para o inferno, entendeu? E cabe a você entender, Deus não está onde há prostituição, adultério, mentira, engano, sujeira, a Bíblia diz que o sujo, suje-se ainda, mas o justo, o santo, o santifique-se ainda, se você já está buscando a santidade, praticando a santidade, pratique mais, está praticando o pecado, então, se suje mais, a obediência não casa com a desobediência, benção não casa com desobediência, maldição casa com desobediência, benção casa com obediência, a justiça não casa com a injustiça, a santidade não casa com o pecado, entendeu? Controle seus pés, se você está em busca do lugar que tudo é fácil, Deus vai derramar benção sobre a tua vida e você não vai ter que fazer nada, isso é mentira e isso é impossível, se alguém deixou no ar ou te falou que é possível é um mentiroso, quem falou foi o diabo para você, não tem como, Deus é justo, é limpo e ele não vai habitar o Espírito Santo onde há sujeira, se você quer um lugar que ninguém te cobra nada, então você quer viver enganado, enganada, porque onde Deus está tem que haver mudança de caráter, de postura, tem que haver temor, tem que haver a prática da justiça, para de vaguear, controla seus pés, para, busca Deus de verdade, chega de viver em busca da revelação, da adivinhação, da profecia, da porta larga, do lugar onde você pode tudo, você quer cantar uma hora e cinco minutos de palavra que ninguém te cobre nada, que te profetize benção, 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 sem que você tenha que mudar nada, mudar seu caráter, mudar tua postura, isso é impossível, se você quiser ser abençoado e morar no céu, vai ter que mudar, vai ter que assumir um compromisso com Deus, casar com Deus, abandonar a vida de pecado e se firmar nele, entenda isso, e como eu sempre digo, Deus corrige aquele que ele ama, se ele está falando com você porque ele te ama e ele não quer que você pereça, se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração, eu volto já para orarmos, como é que era a vida da senhora quando a senhora chegou aqui no Ministério Mudança de Vida? Olha, eu era uma pessoa muito insegura, muito assim, estava muito triste, nossa, às vezes eu conversava com as minhas amigas e eu falava palavras bonitas, mas nem eu acreditava naquilo, aí um dia eu assistindo a TV, eu vi a Bispa Cléo e eu vi que ela falava umas coisas assim que me tocou muito, foi como ela ela dizia assim, eu aquilo que eu passava para minhas amigas eu não estava acreditando naquilo que eu estava falando, mas ela me fez acreditar, ela me fez falar, não, o que está acontecendo de ruim com você é culpa sua, é só sua, tira, sai dessa sala, sai desse sofá, vai buscar a Deus e eu assistindo aquilo, olhei e falei, será que tem uma igreja perto da minha casa, olhei e vi que tinha aqui. A senhora me dizia que era como se a Bispa falasse diretamente com a senhora. Diretamente comigo, vai, sai daí, vai procurar Deus. Levanta, reage. Levanta, reaja, tenha força, tenha coragem e eu tinha muito medo de dirigir moto, tinha uma moto novinha e aquele medo de dirigir moto e ouvindo aquela Bispa falando, vai, tenha fé, coragem. Aí eu peguei essa moto, saí da minha cidade, que é de Caiabu e vim até aqui Presidente Prudente com medo, tremendo, mas eu só lembrava das palavras da Bispa dizendo, coragem, reaja, vai, que você consegue, Deus é com você. Aí eu cheguei aqui em Presidente Prudente, tinha o Bispa, aí eu ouvi, assim, sabe, aquilo, aquela palavra, entrei quietinha, sentei, aquilo, aquele, aquele homem de Deus lá em cima no altar falando, era como se estivesse falando comigo, Deus falando comigo, Deus falando para me ter coragem, para me reagir e eu vim, vim sempre vindo e ouvindo a palavra. Quantos quilômetros dá de lá aqui? 50 quilômetros. Então a senhora vem todos os domingos, a senhora viaja 100 quilômetros toda semana para estar aqui na igreja, de moto. De moto, 100 quilômetros, eu venho, às vezes, pego chuva na estrada, ventania, caminhão, mas eu venho, venho, nossa, aí Deus foi assim, nossa, eu fui ouvindo a palavra e Deus foi falando comigo, quando o senhor chegava que se ajoelhava no altar e eu falava, Jesus, fala comigo, me dê a resposta, me dê a resposta que eu venho te buscar, que eu venho buscar e sempre, sempre eu saía daqui com a palavra, saía com a resposta de Deus, sempre, aí Deus foi, eu morava, morava de favor no quintal do meu sogro, que era uma casinha no fundo do quintal do meu sogro, que inclusive era uma casa, além de morar de favor, era uma casa caindo os pedaços, que chovia mais dentro do que fora, né? Era uma casa bem ruim e Deus foi indo, foi indo, e Deus trabalhando para eu ter coragem, falando através, aqui no altar, falava, tenha coragem, reaja, aí nós, eu fui sair de dentro, sair dessa casa, procurei essa, nós alugamos, meu marido não queria alugar a casa, aí nós alugamos a casa, quando eu entrei naquela casa, aí eu assisti no programa da Bispa, a Bispa falava assim, lute que você vai conseguir, você vai conseguir ter uma vida melhor, uma moradia melhor, porque eu, eu ouvi ela mesmo contando um depoimento dela, falou, eu entrei de aluguel numa casa, quando eu pisei os pés no, quando eu pisei os pés na casa, eu só determinei, Jesus, esse chão vai ser meu, e foi assim que eu fiz, com a minha casa, esse chão vai ser meu, e aí fui, foi, aí, e tudo estava dando errado, tudo dando errado, e eu entrava que pediu Jesus, abre as portas, onde eu ia as portas fechadas, onde eu ia as portas fechadas, aí até que Deus abriu uma porta, aí tá, quando pensa que não, a dona da casa fala assim, Neuza, eu vou vender essa casa, eu vou vender, eu falei, meu Deus, agora que está tudo encaminhado, que eu aluguei essa casa, que eu vou derrubar aquela, eu vou tentar fazer outra, aí, eu falei, Jesus, o senhor está de brincadeira comigo, porque eu vou na igreja, o senhor fala, tenha coragem, tenha fé, que eu estou com você, eu vou, eu abro a bíblia, o senhor fala, tenha coragem, eu ligo a TV, a pastora diz, tenha coragem, acredite, senhor, por que, e agora? Aí foi indo, foi indo, a casa, a mulher, como eu tinha alugado a casa, a casa foi, ela, ela, eu tinha, ela tinha que ver, a senhora comprou a casa, comprei a casa, a casa que a senhora, a casa que eu aluguei, a casa que eu aluguei, pensando que era um aluguel, porque eu ia derrubar a casa velha que eu tinha, e eu ia tentar construir no meu sogro mesmo, aí, a casa que, aí, quando nós entramos, o pessoal da minha cidade falava assim, imagina, vocês não têm condições de comprar uma casa dessa, vocês não têm, é uma casa boa, é uma casa muito boa, linda, né? Muito boa, grande, nossa, assim, duas suítes, nossa, é maravilhosa a minha casa. Foi liberta daquela tristeza, aquela angústia? Muito, muito, fui liberta. Não tem mais tristeza? Não, imagina, tristeza, que tristeza, tenho que vir aqui com muita alegria, agradecer tudo que Deus fez por mim, pela minha família, até meu filho foi para São Paulo, lá, estava sem casa também, assim, sem um trabalho ruim, e eu determinei, Jesus, Jesus, dê um serviço bom para o meu filho, para que meu filho venha nos feriados, passar pelo menos os feriados comigo, aí, Deus fez muito melhor, mandou ele de volta, com um trabalho bom aqui na cidade, com um carro zero, e todo final de semana, ele está na minha casa, e assim, sempre chego aqui, assim, nunca cheguei para reclamar, falar assim, não é um peso para a senhora, viajar 100 quilômetros de moto? Não, nunca cheguei aqui para reclamar, para me lamentar, eu só peço para Deus, o Espírito Santo, usar o Senhor, e falar tudo que eu vim buscar, e tudo que eu venho buscar, nessa igreja, a resposta, eu levo, e não entrei aqui, para buscar, condições financeiras, assim, para ser rica, ter carro bom e bonito, eu entrei aqui, para ter paz interior, para encontrar Jesus, e eu encontrei, aqui, graças a Deus, eu encontrei, nessa igreja, encontrou paz, encontrou Jesus, e encontrou uma condição financeira boa também, graças a Deus, porque, assim, tudo, leva, encaminha, né, a senhora sempre entrou aqui, sentou, quietinha, nunca conversou com ninguém, eu conversei com ninguém, nunca reclamei, eu só pedia para, a gente nunca tinha conversado, não, nunca tinha conversado, só com os ensinamentos da bispa, na TV, e com a pregação do altar, pregação do altar, é o que eu levo, para o meu marido, para o meu filho, isso foi o suficiente, para a vida da senhora mudar, o suficiente, leva para o meu marido, para o meu filho, leva para minhas amigas, a palavra que eu ouço aqui, ó, através dessa palavra, desculpa interromper a senhora, a tristeza sumiu, graças a Deus, tristeza sumiu, acabou, o medo de andar de moto, nossa, acabou, graças a Deus, a senhora viaja, com prazer, né, 100 quilômetros, para vir ouvir a palavra de Deus, com alegria, com alegria, com alegria, e agradecendo, todas as vezes, que eu assim, eu estou na estrada, falar em Jesus, obrigado, obrigado, por eu ter conseguido, quando eu entro na igreja, nossa, eu agradeço, eu só agradeço, para quem morava de favor, no fundo de um quintal, numa casa, caindo nos pedaços, hoje a senhora tem uma casa, que aos olhos humanos, era impossível alugar, muito menos comprar, impossível, impossível, era impossível, hoje é sua, não é alugada, minha, hoje é minha, inexplicável, 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 uma casa maravilhosa, maravilhosa, os amigos do meu marido, ninguém acredita, falavam, que ele ia entregar, nós não iríamos conseguir, ficar com essa casa, durante três meses, e a casa está comprada, comprada, lembrando que, lembrando que, além da casa comprada, tem uma casa no fundo, que a senhora, aluga, e também tem um salão do lado, que a senhora aluga também, isso, uma aluga essa casa, no fundo, e aluga o salão, então não é a sua casa, são duas casas, mais o salão, duas casas, mais o salão, e mais a conquista, do carro do filho, mais a conquista, do carro do filho, o emprego do filho, o emprego melhor, para ganhar mais, para ganhar mais, tudo mudou, tudo mudou, hoje é muita alegria, hoje chega, minhas duas netinhas, que eu tenho duas netinhas, agora lindas, estão tudo lá, passeando no domingo, vão nos domingos, para a minha casa, coisa que eu só pedi, nos feriados, o que esse ministério, ministério mudança de vida, o programa mudança de vida, representa para a senhora? Nossa, tudo de bom, e de maravilhoso, tudo de bom, foi muita mudança, mesmo, muita mudança, mesmo, vida transformada? Transformada, transformada, muita mudança, está feliz? muito feliz, graças a Deus, vale a pena o esforço, de estar aqui? Vale a pena, venho sem preguiça nenhuma, com alegria, com muita alegria, muita alegria, sem preguiça nenhuma, Deus abençoe muito, amém, amém, momento da oração, ó Deus de Israel, eu oro, para que neste momento, essa palavra, possa esclarecer, iluminar, clarear, dar entendimento, a essa pessoa, que ela tenha o que eu sempre peço, o entendimento, revelado, que ela tenha uma visão revelada, que ela compreenda exatamente, não tampe o sol com a peneira, não esconda a lispa debaixo do tapete, não finja que não está entendendo ou vendo, não tente mais se enganar, justificar, correr para alguém, para ver se alguém tem uma outra, uma outra mensagem, para poder aliviar, e se sentir mais confortável, com a consciência, o Senhor está dizendo, não fuja mais da realidade, encare a realidade, tem que haver mudanças, eu quero que você se posicione, não fuja da realidade, eu quero arrependimento e não remorso, eu quero comprometimento, eu quero que você se aprofunde, e não fique na superfície, no raso, que ela entenda, e se volte para o Senhor imediatamente, passa do teu sangue sobre ela, sobre lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, descrevida, twitter, eu consagro tudo, que foi colocado perto da TV, a água, azeite, os documentos, as peças de roupas, e eu determino milagres, mudanças, transformações, saúde mental, emocional, física, espiritual, mudança de espírito, de visão, que as escamas dos olhos dessa pessoa caiam, que o argueiro seja tirado, passa colírio nos olhos dela, para que ela veja, abra o entendimento dela, dilata a mente dela, renova a mente dela, tira a surdez espiritual, dá uma audição com entendimento, com discernimento, troca esse coração de pedra, faça, meu Deus, algo novo, muda, eu peço uma operação, na vida dessa pessoa, de transformação, para a glória do teu nome, para a salvação da vida dela, abençoa os meus amigos, e companheiros semeadores, pessoas que dizimam, e ofertam, na conta dos semeadores, e tem nos ajudado, a manter o programa, que essas vidas, sejam abençoadas, enriquecidas, prosperadas, tenham para emprestar, não tomem emprestado, tenham mais do que o suficiente, porque elas tem financiado a tua obra, desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe, e se essa pessoa passar, plantar no teu reino, não há dúvida, ela vai ser abençoada, visita a todos agora, com bênçãos, com vitórias, com libertação, transformação, entendimento, e tudo para a glória do teu nome, obrigada a Deus, amém, amém, e amém, graças a Deus, amém, o número do Descrevida, é 0 operadora 11, 3296, 9449, graças a Deus mesmo, hoje, passamos a madrugada, na presença de Deus, no jejum, para definição, da vida de todo o que crê, nós clamamos a madrugada toda, e foi uma benção, estamos muito abençoados, hoje não teremos mais reuniões, porque nós passamos a madrugada, em oração, e já vivemos nossos milagres, e vamos continuar vivendo, agora domingo, em todos os templos, nós vamos realizar, a santa ceia do Senhor, a reunião de santa ceia do Senhor, da comunhão, e, consagração dos dizimistas, e eu vou estar na Celso Garcia, 7, 777, no Braz, em dois horários, às 9, e às 18 horas, teremos um dia de bênçãos, pegue a sua família, e venha buscar a Deus, quem não toca no corpo do Senhor, não tem parte com ele, se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida, e mudança de vida, bom dia, amém. Domingo, dia 4 de novembro, na reunião das primícias, para os comprometidos com Deus, santa ceia do Senhor. Bispo Acleo, realizará duas reuniões, às 9 e às 18 horas. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL